É o buraco negro supermassivo mais distante até agora. A luz que vem das proximidades do objeto é de quando o universo tinha apenas 470 milhões de anos. A gente nunca se esquece de repetir que buracos negros são os objetos astronômicos com uma atração gravitacional incrivelmente forte, da qual nem a luz consegue escapar. A descoberta deste exemplar do universo primitivo fornece uma nova visão sobre como estes monstros gigantescos surgiram. O objeto que recebeu o nome de UHZ-1 só foi descoberto graças a um fenômeno chamado lente gravitacional. Os astrônomos direcionaram o observatório de raios-x Chandra e o telescópio espacial James Webb para o aglomerado de galáxias Abel 2744, localizado a 3,5 bilhões de anos-luz da Terra. O aglomerado é tão denso que distorce o espaço-tempo de tal forma que o próprio espaço-tempo atua como uma lente, ampliando a luz dos objetos atrás do aglomerado de galáxias. Entre esses objetos estava a galáxia hospedeira de UHZ-1. Usando o James Webb, os pesquisadores conseguiram medir a distância que esta galáxia está. Estamos vendo tudo como era quando o universo tinha apenas 3% de sua idade atual. Duas semanas de observações com o observatório Chandra mostraram os sinais reveladores de um buraco negro supermassivo em crescimento. Gás superaquecido brilhando em raio-x. Os cientistas calculam que o buraco negro tenha entre 10 e 100 milhões de vezes a massa do Sol. Isso é mais do que pesa, hoje, o buraco negro supermassivo que fica no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Sagitário, a estrela, tem cerca de 4,6 milhões de vezes a massa do Sol. O UHZ-1 é incrivelmente enorme para uma época tão antiga na história do universo. Existem limites físicos para a rapidez com que buracos negros podem crescer depois de formados. Mas aqueles que nascem com maior massa têm uma vantagem inicial. É como plantar uma muda que leva menos tempo para crescer e se tornar uma árvore em tamanho real do que se você começasse apenas com uma semente. Disse Anne Golden, da Universidade de Princeton, coautor de um artigo e autor principal de outro sobre a descoberta. O UHZ-1 tem aproximadamente a mesma massa que todas as estrelas da galáxia hospedeira. É cerca de 10 vezes maior do que deveria ser, mas o seu tamanho em comum pode fornecer evidências de como esses objetos surgiram. Buracos negros supermassivos podem se formar a partir da morte de estrelas colossais, da colisão de muitos grandes buracos negros. Ou podem se formar a partir do colapso direto de uma nuvem de gás gigantesca. Esta última hipótese foi prevista pelo coautor Priam Vadan Nataranja, da Universidade de Yale, em 2017. As observações do UHZ-1 correspondem muito bem à expectativa para tal cenário. Pensamos que esta é a primeira detecção de um buraco negro de grande dimensão e a melhor evidência já obtida de que alguns buracos negros se formaram a partir de nuvens massivas de gás. Pela primeira vez, estamos a observar uma breve fase em que um buraco negro supermassivo pesa quase tanto como as estrelas de sua galáxia, antes de ficar para trás, explicou Nataranjan. Um dos artigos sobre a descoberta será publicado na Nature Astronomy e o segundo artigo já foi publicado no Astrophysical Journal Letters. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula com notícias. Minuto News, uma pílula com notícias. Minuto News, uma pílula com notícias. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.